Era eu que tanto me perdi em santas ilusões ideais de mim Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me despoito Me desloco, me deslumbo, perco o foco, perco o chão, perco o ar E me reconheça em teu olhar que é o fim pra me criar De volta De volta De volta Tenta me reconhecer Tenta não se acostumar Eu volto já Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera E ainda estou aqui